A eleição na Venezuela está levando nós para uma sinuca de bico. Por exemplo, por quê? Porque parceiros econômicos já começaram a ligar o presidente da República para pedir um posicionamento de fato se ele está a favor ou contra esse golpe na Venezuela, que isso é muito complicado devido à condição econômica. Por quê? Porque a Venezuela estava entrando em alguns acordos e tinha alguma estrutura já pré-montada com os Estados Unidos e com outros países na questão da exportação do petróleo para melhorar a condição econômica do país e da população que lá vive. E aí, de repente, numa eleição, os dados divulgados dá 130% dos votos computados. E aí, se for fazer as contas, então tira esses 30% do Maduro e ele perdeu a eleição. Ele teve 21% dos votos quando o outro teve 44%. E aí, você olha para esse resultado e três dias depois ele manda prender o candidato que mais de 300 pessoas são presas, mais de seis pessoas são mortas em confronto nas ruas. Então, começa uma situação num país que é o nosso quintal, praticamente, o nosso vizinho do lado e que, economicamente, vai causar problema para aquele país e para todo mundo que está apoiando o Ocidente. A Europa toda não reconhece os Estados Unidos, Canadá, México. Ninguém reconhecendo esse resultado, mostrando claramente que foi um golpe militar, um golpe de Estado. E aí, o Brasil não se posiciona, né? O presidente da nação não se posiciona. E, se se posicionar contra também, ele sabe as implicações que isso tem. E, se posicionar a favor, ele sabe as implicações que tem devido ao comércio com a Venezuela também. Então, precisa se pesar na balança agora qual é a vantagem econômica de estar a favor da Venezuela ou contra a Venezuela no sentido econômico. Parece uma coisa banal, parece uma coisa que está distante, mas que vai influenciar diretamente no meu bolso e no seu bolso porque mexe no preço do combustível, mexe no preço da gasolina e do diesel. E isso vai mexer no preço da mercadoria no mercado. Vai subir o arroz ou não, vai subir o óleo de cozinha, vai subir o feijão, vai subir a carne, vai subir os legumes. Por quê? Por causa do transporte, por causa do custo do transporte. Agora, Rogério, deixa eu só colocar um pitaco nessa história. Você vê o próprio PT dizendo que foi uma eleição. E como é que o Zé Dirceu trouxe aqui? Tem uma informação... Deixa eu pegar rapidinho aqui, Rogério, só para ver aqui. Dirceu parabeniza Maduro e diz que sistema eleitoral é seguro e inviolável. O que você vai falar a respeito disso? Nada, esquece. Passa para frente, já era. A primeira coisa que fica de dúvida é quando o Maduro fala que o sistema brasileiro eleitoral não é confiável. Quando ele critica o sistema eleitoral do seu país, você não tem como confiar no dele, já que ele está criticando o seu. Vamos lá, né? Agora, se for monitorar o que está acontecendo, nós vamos ver a Venezuela pagando em produto petróleo do Erdogan, da Turquia, que está há 30 anos no poder através de eleições fraudadas também. Também. E aí, antes da eleição acontecer. Ou seja, será que esse petróleo todo que ele entregou para a Turquia foi a compra do sistema para poder fraudar a eleição? Foi o método para poder comprar e fraudar a eleição? E aí você vê quem imediatamente reconheceu a Turquia, o Erdogan, que faz 30 anos que está no poder, o Putin, que nunca perde a eleição. E aí você fala assim, tá. Aí ainda vem a China, né? É, e a China. E aí você fala assim, entendi o que aconteceu. Aí você fala assim, beleza, se você entender o que aconteceu, o mundo inteiro entendeu o que aconteceu. E aí você passa a olhar para alguém que disse que o sistema deles é tranquilo, não, é seguro. É pensar que a Venezuela tinha um PIB per capita maior da América do Sul e da América Latina, do México para baixo, o maior PIB per capita por pessoa era da Venezuela. Hoje o salário mínimo lá é 6 dólares. 20 reais. É uma vergonha. Até mais, eu sou o Rogério Araújo da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogeraraújo.com.br.